Nós crescemos na comunidade, a vida inteira nunca tivemos condição financeira boa. E no nosso grupinho era eu, minha irmã mais velha e uma amiga nossa. Essa amiga, ela era completamente diferente, pensava completamente diferente da minha e da minha irmã. Nós que crescemos dentro da comunidade, gostamos das coisas da comunidade. A gente valoriza o que a gente tem, porque é o que a gente tem. E ela era diferente, ela não gostava dos lugares, de se envolver com as pessoas dali. E ela tinha uma perspectiva de vida completamente longe. Que muitas das vezes, dentro da nossa comunidade, ela era desacreditada. Eu e minha irmã, a gente olhava muito uma pra outra quando ela falava dos sonhos dela e pensava O que será que ela tá com a cabeça, né? Mas ao mesmo tempo a gente admirava ela, porque por mais que ela fosse uma garota de comunidade Ela sempre foi extremamente vaidosa, cuidadosa, estudiosa. Porque as pessoas tem mania de ter preconceito com a gente, né? Que a gente não é capaz, que a gente não pode. A gente mesmo já teve esse preconceito com a gente. E foi quando ela fez 18 anos de idade. A vida inteira ela sempre falou que ela queria ir embora, que ela queria ter dinheiro, que ela queria estudar, que ela queria ser alguém na vida, que ela não ia fazer igual os pais dela que cresceram, envelheceram ali na comunidade, vivendo naquela zona de conforto, naquele comodismo que eles viviam, né? Pega aqui uma comidinha com um, faz churrasquinho com o outro, tira um dinheirinho fazendo um bico daqui, um dinheirinho fazendo um bico dali. Não. Ela queria ter uma vida, ela queria ter uma formação. E aquilo, de certa forma, sempre foi muito admirável, tanto por mim quanto pra minha irmã. Quando ela fez 18 anos de idade, foi dito e feito. Ela simplesmente pegou o dinheirinho que ela tinha feito dos bicos ali na comunidade, porque ela sempre foi trabalhadeira, sempre gostou, assim, de arrumar cabelo, maquiagem. Ela sempre se cuidou, sabe? Sempre gostou de trabalhar. Ela pegou o dinheirinho dela e, ó, vazou pra São Paulo. Quando ela chegou lá em São Paulo, ela foi sozinha. Ela foi e conheceu um rapaz. Ela começou a ligar pra gente e contou pra gente que esse rapaz ajudava muito ela. Ela ligava pra gente chamada de vídeo, mostrava a casa que ela tava, as roupas que ela tinha, os lugares maravilhosos que esse homem levava ela, dava dinheiro pra ela, tratava ela super bem. E a gente achava aquilo incrível, né? Mas, assim, pouco tempo depois, ela descobriu que esse cara era casado. E ela mal começou com ele e já terminaram. Só que ela tinha começado a fazer um curso de comissária de bordo. O que, pra gente, era extremamente distinto, diferente, distante. Tipo, ela nasceu dentro de uma comunidade, onde mal tinha uma porta na casa dela. E ela tava estudando pra andar de avião. Uma coisa que a gente nunca passou pela cabeça conseguir um dia isso. Porque é muito caro passagem, né? E ela começou a estudar quando ela tava com esse rapaz. Mas como esse rapaz tava casado, e ela teve que se virar sozinha. Foi quando ela conseguiu achar uma lanchonete e trabalhar ali naquela lanchonete. E ela tava passando muito aperto, porque ela tava terminando o curso dela. E ela tinha que pagar agora a casinha dela, porque o rapaz que ela tinha conhecido, que ela mudou, né? Ela não quis mais ficar envolvida com ele, que foi um grande exemplo pra gente também. Ela não ter continuado um relacionamento com uma pessoa comprometida. Isso mostrou que ela tem caráter e personalidade. Isso também é admirável. E aí, nessa lanchonete, ela arrumou um barraquinho pra ela. Só que, como ela precisava terminar o curso, pagar as coisas, ela contou pra gente que ela decidiu ser garota de luxo. E ela só conseguiu ser acompanhante de luxo, por quê? Porque ela tinha essa perspectiva futurística e glamurosa de ser diferente, né? Então, ela sempre estudou pra ter cultura, sabe? Pra ser culta, pra saber entrar e sair dos lugares. E aí, ela conseguiu arrumar uns trabalhos. E quando ela começou a pegar esses trabalhos lá em São Paulo, a garota deslanchou. Pois é, ela mudou pra um apartamento super chique, começou a mudar completamente o jeito de vestir, o jeito de falar, mais do que ela já era. E aí, ela terminou o curso de aeromoça. E depois que ela começou o curso de aeromoça, que ela começou a trabalhar com isso, ela decidiu que ela queria fazer direito. E ela começou a estudar direito. E aí, ali naquela vida dela, ela estudando, ela fazendo as coisas dela, ganhando o dinheiro dela e sempre incentivando a gente a trabalhar, fazer as nossas coisas, ela conheceu um rapaz, que esse rapaz falou pra ela que queria ter um relacionamento com ela. Só que ela tinha que deixar a vida de garota de luxo. E como ela já era aeromoça, já tinha o dinheiro dela, mas ela tinha essa renda, ela decidiu abrir mão e investir nela mesma. Hoje, ela tem relacionamento com um fotógrafo, que é esse rapaz. Ela é muito feliz, eles viajam o mundo. Ela colocou silicone, fez várias plásticas, faz academia, mora num apartamento maravilhoso. E eu gosto de contar a história dela, porque a história dela é o maior exemplo perto de mim, né? Ela é a pessoa mais próxima de mim, que veio do zero, que saiu da comunidade e conseguiu crescer e vencer na vida. Ela é um exemplo de força, de coragem, de determinação, de persistência. Porque todo mundo desacreditou dela. Todo mundo pensou que ela não ia aguentar muito tempo e voltaria pra comunidade. Muitas pessoas falaram que ela foi, que ela virou mesmo garota de programa, balalabelele, mas ninguém sabe de verdade o que é que ela passou. E hoje ela é feliz, ela é casada, ela é formada, ela é inteligente, ela é dona do nariz dela, dona da vida dela. E eu vim contar essa história, porque muitas das vezes, a gente fala que amizade não influencia. E quando eu vi a vida dela mudando, eu posso dizer o quanto ela me influencia também. Hoje eu sou uma menina que eu quero trabalhar, eu quero conquistar minha independência, eu quero ser dona do meu nariz, eu não tenho vontade de me relacionar com pessoas casadas, tudo isso por influência dela. Porque a minha mãe, infelizmente, a minha tia, as pessoas que moram aqui na minha comunidade, ninguém é espelho pra mim. Eu não tenho vontade de ser como nenhuma delas. E eu não tenho muito exemplo a seguir, eu não tenho muito pra onde olhar e querer criar uma perspectiva melhor da minha vida. Ela foi o maior exemplo que eu tenho, ela foi e ela é o maior exemplo que eu tenho. E eu quero alcançar esse objetivo, custe o que custar. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Eu vim trazer essa história exatamente pelo ponto de vista da garota, né? A perspectiva que ela tem de futuro, olhando pra uma pessoa que conseguiu crescer, vencer e alcançar, visto que as pessoas ali mesmo da comunidade não acreditavam no futuro dessa pessoa que quis evoluir na vida. E fica de exemplo, porque muitas das vezes a gente não entende a realidade do outro. A gente pensa que uma pessoa que nasce dentro de uma comunidade, ela não cresce porque ela não quer. Sendo que no fundo é um pouco de falta de oportunidade, sim, um pouco não, é bastante falta de oportunidade. E a pessoa, ela tem que conseguir se desdobrar, né? Eu queria ter tido o ponto de vista dessa menina que foi pra São Paulo, que trabalhou, entender em quem que ela se inspirou, como ela se inspirou, né? Sempre foi a menina trabalhadeira que correu atrás do dela, e ela acaba influenciando aquelas pessoas que ficaram na comunidade a também seguirem aquele exemplo. Porque infelizmente, muitas mães, pais, tios, avós, eles crescem, eles nascem, crescem e morrem dentro da comunidade e não conseguem sair dessa zona. E ali vai gerando filhos, netos, bisnetos, que também vão repetindo esse ciclo e com muito custo conseguem sair dessa zona pra ter um crescimento maior e também ter voz e ter espaço fora da comunidade. Porque muitas pessoas não dão oportunidade pras pessoas da comunidade, né? Realmente tem um preconceito muito grande. Então é muito legal ver que essa garota cresceu, que ela evoluiu, que ela conseguiu conquistar as coisas dela. E fica de exemplo, pra maioria das pessoas, dependente se você nasceu em comunidade ou não, na roça ou não, se você tem oportunidade ou não, quando você decide sair da sua zona de conforto e viver coisas que você nunca viveu, por mais que você tenha um pouco de medo, acredite, tenha fé, Deus sempre tá com a gente, nunca nos desampara, nunca nos abandona, você vai realizar todos os seus sonhos e é isso que eu desejo pra todo mundo, tá bom? Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.